E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como remover marcas de rejunte que não estão saindo, né? Eu uso, pessoal, o Tine, eu usei da marca Anjos, né? É o Tine Herange que eu coloquei aqui dentro, que essa aqui é outra marca. Mas a que eu usei foi a marca Anjos, né? E uma espátula aqui, como vocês podem ver, essa aqui já tá bem surrada, que eu tirei dali tudo. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão jogar Tine em cima da mancha, vocês vão removendo, entendeu? Depois que você remover, né, vocês estão vendo, mas tá sumindo aqui, né? Aí, você joga mais um pouco. Aqui, ó, joga mais um pouco. E aí, ó, já não tem quase mais nada. Aí, você vem, joga uma água aqui. Joga uma água. Pronto, é assim que eu faço, pessoal. Muito obrigado, até mais.